Polícia Militar, 9º Batalhão, região comandada pelo Tenente Coronel Silva Sá. Olha só, Jardim Mossoró. Olha a quantidade de entorpecentes aqui. Esse entorpecente, ele é o fim de carreira para usuários de drogas. É a pasta base de cocaína, uma droga muito forte, que destrói rapidamente a pessoa, acaba com a vida do ser humano. E olha, essa mulher que você vê nas imagens de Carlos Augusto, ela estava vendendo para esse outro homem que está com ela, usuário entorpecente. E lá nessa boca de fumo, tem opção, se não tem dinheiro, maquininha de cartão de crédito ou débito, com ela apreendido esse dinheiro, toda essa droga. A Polícia Militar sempre atenta a esses locais, onde há uma grande concentração, movimentação de usuários de entorpecente e também traficantes. A Polícia Militar está aí, sempre atenta nessas regiões. Segundo informações da Polícia Militar, este homem que está aqui acompanhado com esta suspeita, ele é usuário de entorpecente, estava ali para comprar ali a droga. Você tem passagem por tráfico? Sou usuária, moço, também. Sou usuária. Eu viajo, busco roupa, entendeu? Eu trago um pouquinho de nada, só para me vender, entendeu? Para me sobreviver, só isso. Você vende também para fazer uso? Isso, eu uso. Eu mais uso do que vendo e vendo só para ele mesmo aí, que de vez em quando ele fuma lá junto comigo, entendeu? Você já procurou ajuda para ver se consegue parar com esse vício? Não, mas não acha. Não acha? É. E seus filhos têm quantos anos? Não, eu não tenho família não, não tenho ninguém não. É sozinha? Não tenho família não, eu sou sozinha. É um tráfico doméstico ali, a denúncia de que ela estava ali na rua, inclusive oferecendo a usuários que passavam ali, dizendo que havia recebido aí um entorpecente, que era do bom e tal. E aí o pessoal passou para a equipe, a equipe fez uma diligência e localizou ela, inclusive fazendo a venda para um outro usuário, no momento da abordagem. Esse usuário tem passagens? Ela tem passagens? Ela tem algumas passagens, mas não relativa a tráfico de entorpecentes, mas é o que não descaracteriza a vida dela atualmente no tráfico. Ela tem passagens, mas não tem passagens, mas não tem passagens, mas não tem passagens. E aí